Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê. E no vídeo de hoje eu venho trazendo o passo a passo de mais essa linda sainha em crochê. Essa sainha é para a boneca Esther. E é um modelo bem fácil, tá bom? Os pontos são bem repetitivos, bem fáceis de fazer. E com o objetivo, né? De ajudar também as amigas iniciantes. Estou sempre trazendo modelos fáceis para ajudar essas amigas queridas, tá bom? Então, eu vou passar aqui os materiais que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Então, aqui eu vou estar utilizando o paninho da boneca Esther. Eu escolhi esse rosa, mas você vai fazer aí o seu, né? Claro. Na cor que você desejar, na cor que você tiver aí, tá bom? Disponível. Aí, vou utilizar, né? A linha de polipropileno. Essa é a princesa da grossa, tá? Tex 288. Esse é o rosa fluorescente. E também a linha também de polipropileno. Esse é o amarelo ouro da lisa, tá bom? Também é da grossa. Aí, vamos precisar... Para no final tá enfeitando a sainha, esse lacinho, tá? Eu vou deixar o link da videoaula fixado no primeiro comentário, tá bom? Pra que vocês possam, né? Achar com facilidade, tá bom? Esse lacinho aqui. E também... Essa florzinha aqui, que é a florzinha de cetim, tá? Opcional. Se você não tiver, achar dificuldade de achar... Você faz só o lacinho. Aí, aqui você pode costurar alguma pérolazinha, tá? Mas aí, eu vou tá colocando essa florzinha que é feita com fita de cetim. Já compro pronta, tá? Eu não faço. Eu já compro elas prontas, essas florzinhas. Aí, eu vou tá utilizando na confecção da sainha, agulha para crochê número 1,75. E a tesoura e o isqueiro, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai estar utilizando na nossa aula de hoje. E, antes de iniciar aqui a nossa aula, já quero pedir, né? Pra você aí, deixar o seu like pra ajudar aqui no crescimento do canal. Quanto mais like vocês deixarem, mais o YouTube vai divulgar esse trabalho pra mais pessoas. E outras pessoas vão poder ser beneficiadas com essa aula, tá bom? E pra você que tá chegando agora e não é inscrito, pode ficar à vontade pra se inscrever. Não paga nada, tá bom? Então, agora sim, vamos lá começar a nossa aula com fé em Deus. Vou iniciar da seguinte forma, né? Olha, introduzo aqui a minha agulha por baixo da linha. E giro. Faço um giro completo. Seguro aqui embaixo, pego a linha aqui, ó, com o ganchinho do meu lado. Eu passo aqui, ó. Aí, aqui eu já faço o nozinho inicial. Agora, eu vou trabalhar aqui fazendo 26 correntinhas. Oito, nove, dez. Quinze. Dezoito. Vinte e dois. Vinte e seis. Fiz aqui 26 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três. Laço a agulha, volto aqui, ó, na correntinha de número 26. Entro. E aqui eu faço um ponto alto. Então, aqui já ficamos, ó, com as três correntinhas que a gente vira, já equivale a um ponto alto. E aqui, dentro da correntinha, fiz mais um ponto alto, né? Então, já ficamos com dois pontos altos. E agora, é só dar continuidade fazendo ponto alto dentro de cada correntinha, tá? Vamos trabalhar assim nessa carreira e na outra, tá? Indo e voltando com pontos altos. Vou adiantar aqui os meus e em seguida eu volto. Então, terminei aqui as duas carreiras de pontos altos. Fiz a primeira, coloco um total de 27 pontos altos, tá? Aí, aqui, pra iniciar a segunda, aqui no último ponto alto, eu subi três correntinhas. Em seguida, um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vamos agora passar para a terceira carreira. Faço três correntinhas, viro. E aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto, onde eu fiz as três correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, faço uma correntinha, pulo um ponto alto, entro no próximo. E aqui, eu vou fazer, olha, dois pontos altos em cima do ponto alto da base, ó. Faço uma correntinha novamente, pulo um ponto alto, no próximo, eu entro. E aqui, eu faço mais dois pontos altos. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Uma correntinha, pulo um ponto alto da base, entro no próximo. E aqui, eu faço dois pontos altos. Vou fazer aqui, essa carreira, no final, eu volto para a gente iniciar a próxima. Então, aqui, fiz os dois pontos altos em cima da terceira correntinha da carreira anterior. Subo, subo agora três correntinhas. Só mencionando aqui, olha só, que nessa carreira, ficamos com um total de 14 bloquinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. Vamos agora para a quarta carreira, já subi aqui as três correntinhas. Viro. Aqui, eu vou fazer, ó, ponto alto em cima do ponto alto, tá? Da carreira da base. Então, ficou aqui, né? Dois pontos altos em cima dos dois pontos altos da base. Então, aqui, eu faço uma correntinha. Vou entrar aqui, ó, nessa correntinha aqui da carreira anterior. E aqui, eu faço dois pontos altos. Faço uma correntinha. E no espacinho aqui, eu faço mais dois pontos altos. Sempre separando com uma correntinha apenas. E no espaço da correntinha da carreira anterior, a gente faz dois pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de sete bloquinhos com dois pontos altos. Então, fiz aqui, ó, os sete bloquinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nesse próximo espacinho, eu entro. E aqui, eu vou fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E agora, é só dar continuidade aqui, ó, fazendo essa repetição desse mesmo lado. Uma correntinha e, nos espacinhos, dois pontos altos. Vou adiantar aqui, no finalzinho aqui, eu volto pra fazer junto com vocês e iniciar a próxima carreira. Então, aqui, olha, faço uma correntinha, aí entro aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Aí, entro aqui, ó, em cima, por dentro da terceira correntinha da carreira anterior e faço também um ponto alto. Todas as carreiras serão feitas dessa forma aqui nas laterais, nas duas laterais. Sempre a gente vai estar colocando, olha, dois pontos altos em cima dos pontos altos, tá bom? Então, agora, iniciar a próxima carreira. Três correntinhas, viro aqui do lado da frente, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha. Aí, ó, nessa correntinha aqui, ó, da carreira anterior, que é aqui que a gente trabalha fazendo esses aumentos, ó. Cada carreira, a gente aumenta um bloquinho com dois pontos altos, tá? Sempre separando por uma correntinha e segue trabalhando. Como eu falei, é só repetição, é um modelo bem fácil. Então, aqui, olha, a gente vai ficar desse lado, a gente, nessa carreira aqui, a gente ficou com sete bloquinhos. Aí, nessa próxima carreira aqui, a gente vai ficar com oito bloquinhos antes do leque. Chegou aqui, fez uma correntinha e entra dentro do leque, faz leque sobre leque. Uma correntinha aqui, é só dar continuidade. E lembrando, quando chegar aqui, né, depois de fazer os dois bloquinhos de dois pontos altos, o bloquinho de dois pontos altos aqui nesse espacinho, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Vira e repete também essa mesma carreira, tá? Então, pode concluir aqui essa e em seguida a próxima também, tá? Não vai ter aumentos de correntinhas, tá? Pode fazer do jeito que tá sendo explicado, tá? Sempre com dois bloquinhos de dois pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Aí, eu vou concluir essa carreira e a próxima, em seguida eu volto pra gente passar pra próxima etapa, onde a gente vai tá cortando o fio, né, pra trabalhar com o outro fio, tá bom? Aqui eu concluí a carreira, aqui eu tava fazendo e fiz a outra também. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, já vamos na sexta carreira, tá? Olha aí como é que tá ficando. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio pra trabalhar com o fio amarelo. Já vou cortando, arrematando. Lembrando que quando você for arrematar, olha só, sempre do lado de trás, tá? Aqui é o lado da frente, ó, mais fundinho. E aqui é o lado de trás. Pra não ficar mostrando, tá? A pontinha queimada. Puxou aqui com a minha agulha em 25. Corte aqui, ó, queima a pontinha. Olha, chegou isqueiro novo. Prontinho. Agora, vamos trabalhar com o próximo fio, tá? Olha aí. Onde tá ficando a nossa sainha. Trabalhar agora com o fio amarelo. Aqui do lado avesso, ou melhor, do lado da frente, tá? Vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Passo o fio. Dou uma laçada. Queimei aqui a pontinha. E agora, introduzo a minha agulha no mesmo local, pego a linha aqui atrás, passo e passo novamente fazendo um ponto baixo. Faço agora três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima do ponto alto. Fiz aqui os dois pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha da carreira anterior, novamente eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. É igual às anteriores, tá? Não vai ter mais aqui alteração de pontos. Vai ser igual à carreira anterior. Só seguir a carreira anterior, né? Aqui no meio, leque dentro de leque. Quando chegar aqui, finaliza a carreira com dois pontos altos, né? Um ponto alto em cima do ponto alto da base. Aí, eu vou dar continuidade aqui nessa carreira. Em seguida, eu volto pra gente finalizar aqui e novamente trocar o fio. Terminei a carreira. Agora, eu vou cortar o fio novamente. Eu vou trabalhar com o fio rosa. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de carreiras necessárias pra gente fazer aqui na sainha. Porque isso vai ser só repetição, tá? Então, vocês vão fazer o de vocês. Eu vou fazer os meus aqui. Pra quando chegar na parte do bico da sainha, aí a gente retoma novamente. Pronto. Olha só, que lindeza, né? Então, agora, fio rosa. Do lado da frente, tá? Aí, aqui, ó, eu vou entrar nessa terceira correntinha. Onde eu iniciei a carreira anterior. Entro na terceira, olha. Pego aqui a minha linha rosa. Passo. Dou uma laçadinha. Corta mais um pouco aqui, a pontinha, pra não precisar ter que queimar muito. Pronto. E agora, introduzo a minha agulha no mesmo local onde eu prendi. Passo e dou uma laçada, né? Fazendo um ponto baixo. Subo novamente três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Entro. Entro aqui, ó, em cima do ponto alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha, tá? Venho no espacinho da corrente, ó, da carreira anterior. E... Dois pontos altos. E assim, vamos fazer pelo restante dessa carreira e das demais. Aí, olha só. Eu vou aqui mostrar pra vocês novamente a sainha que já tá pronta pra mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que a gente vai precisar fazer. Tá bom? Então... É isso. Como eu falei, só repetição. Então, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês e explicando o restante das carreiras que vamos fazer aqui na nossa sainha. Então, voltando aqui pra mostrar pra vocês nessa sainha que já tá finalizada. E mostrar, né? Como eu falei antes, é só repetição. Então, a gente aqui tá fazendo, ó. A gente já fez essa parte. Até aqui. A gente tá fazendo essa carreira aqui, ó. Depois da primeira carreirinha amarela, tá? A gente já tá nessa carreirinha aqui. Então, olha. Entre uma carreirinha amarela e outra, no caso essa de aqui, a gente vai fazer quatro carreiras na cor, no caso aqui, a minha rosa, tá? Então, aqui eu tô fazendo a primeira, depois da amarela. Aí, depois eu vou fazer mais três pra completar as quatro carreiras, tá? Aí, depois corto o meu fio, aí novamente emendo o fio amarelo, que no caso vai ser essa parte aqui. Trabalho, né? A carreira. Corto o fio, arremato, aí inicio novamente com o meu fio rosa. Faço umas quatro carreiras, todas iguais, tá? Todas iguais. Aí, faço mais quatro carreiras. Terminei. Corto, arremato. Aí, novamente, emendo aqui o meu fio amarelo. Trabalho a carreira completa. Chegou aqui, corto, arremato. Novamente, emendo aqui o fio rosa. E trabalho mais quatro carreiras, tá? Então, contando daqui, ó, que foi o que a gente já fez. Vamos ver quantas carreiras a gente vai precisar fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras, tá bom? Então, vamos fazer aí as quatorze carreiras que precisamos, tá? Como eu falei. Não vai ter aumento de nada, tá bom? Dois bloquinhos, ou melhor, um bloquinho com dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Aqui, nessas carreirinhas amarelas, eu fiz em cima dos pontos altos. Aí, pra facilitar o trabalho ainda mais, olha, aí eu tô fazendo assim, ó. No espacinho mesmo, tá? Pra facilitar ainda mais. Então, vamos lá fazer as quatorze carreiras que ainda restam, tá? Aí, em seguida, eu volto pra gente começar daqui, ó, fazendo o biquinho da nossa saia, tá bom? Então, até já! Então, voltando aqui já com as quatorze carreiras, né, que eu dei continuidade da sainha. E agora, eu vou passar pra próxima parte que vou iniciar agora aqui o biquinho da saia. Então, aqui, olha só, eu vou trabalhar com o fio amarelo, né, já terminei aqui, ó, as quatro carreiras com os bloquinhos, né? Os bloquinhos de dois pontos altos. Vou entrar aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, entre o primeiro e o segundo. Introduço minha agulha, passo aqui com o fio. Dou uma laçada. Queimo já a pontinha. Mais um pouquinho, pronto. Então, introduzo novamente no mesmo espaço, ó, entre os dois pontos altos. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, entro no mesmo espaço. E faço aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos, formando um leque. Leque com dois, né? Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Olha aí como vai ficar. E aqui eu laço a minha agulha. Vou pular esse primeiro, tá? Já venho aqui para o próximo. E faço novamente um leque. Lequinho com dois pontos altos, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Laço a minha agulha. E aqui eu vou dar continuidade, ó. Então, aqui eu pulo um bloquinho de dois pontos altos, né? Com um espacinho, eu entro no próximo. Pulo um bloquinho com uma correntinha. Então, eu venho no próximo, eu entro. E aqui eu faço o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Pulo um bloquinho com dois, um espacinho, no próximo eu entro. Então, eu vou trabalhar por essa carreira. E pregando aqui, ó, esses pontos, dessa forma, olha. Vou adiantar aqui para chegar aqui no meio. Aí, aqui eu pulei os dois, né? Os dois bloquinhos, ó. Aí, no próximo espacinho, eu fiz o leque. Agora, eu laço a minha agulha. Aqui é o meio, né? Do leque que a gente vem trabalhando. Então, aqui eu entro... No meio do leque, faço um leque normal. Como eu já vinha fazendo, né? De dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Laço a minha agulha, novamente. Aí, aqui, ó. Eu vou repetir igual a essa parte aqui. Que eu faço aqui já no próximo espacinho, um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, agora, eu vou dar continuidade da mesma forma que eu fiz nesse outro lado, tá? Pulo esse bloquinho com dois pontos altos. Uma correntinha. Aí, depois desse próximo bloquinho, eu vou entrar. E aqui, eu vou trabalhar fazendo os leques. Dois espacinhos. Aí, eu vou adiantar aqui essa carreira. Em seguida, eu volto pra gente finalizar e iniciar a próxima. Então, aqui, eu vou pular, olha, esses dois bloquinhos e essa correntinha aqui, ó. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Em cima do ponto alto. Olha aí. E aqui, eu vou finalizar fazendo o último leque, igual eu comecei no início da carreira. E aí, eu vou fazer o último leque. Vamos aqui com um total de vinte e sete leques nessa carreira. Aí, agora, eu vou cortar. Viro aqui por trás. Para arrematar o fio. Aqui, agora, eu vou trabalhar com fio rosa. Vou entrar aqui, ó, no primeiro leque, no meio. Passo o fio rosa. Passo aqui um ponto baixo. Passo aqui. E agora, subo três correntinhas. Passo aqui um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. No próximo leque. Novamente, vou fazer essa repetição. Fazer um leque. Um leque. Agora, o leque é com três pontos altos, tá? Leque com três pontos altos nessa carreira. Até o final. Vamos dar continuidade. Em seguida, eu volto. Para a gente finalizar a carreira e iniciar a próxima. Finalizei aqui a última carreira. Essa carreira de leque. Então, agora, eu vou aqui, olha, virar do lado avesso. Vou iniciar agora a penúltima carreira da nossa sainha. Aqui, eu vou andar de ponto baixíssimo. Até o meio do leque. Cheguei no meio do leque, entro e faço um ponto baixo. Faço seis correntinhas. Prendo de um leque para o outro com ponto baixo. Seis correntinhas. E vou prendendo de um leque para o outro com ponto baixo. Vai ficando assim as argolinhas, ó. Um, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu no meio do próximo leque, prendo com ponto baixo. Então, vou trabalhar assim até o final. Terminei a penúltima carreira, que foram essas argolinhas com cinco correntinhas. Aqui, olha, eu prendi, cortei e queimei a pontinha no meio do último leque. Então, agora, para a gente finalizar a última carreira, eu vou trabalhar aqui em cima dessas correntinhas, ó. Vou trabalhar aqui em cima dessas correntinhas. Aí, eu vou emendar novamente a linha, a rosa, para a gente finalizar. A gente vai finalizar, a gente vai finalizar com a rosa. Na terceira correntinha, olha, eu entro por dentro da correntinha, tá? Dá um nozinho. introduzo novamente a minha agulha no mesmo local, faço um ponto baixo, subo três correntinhas. e aqui eu vou trabalhar fazendo três pontos altos, olha, três pontos altos, quatro correntinhas. Volto aqui, ó, nessas duas alcinhas, pego a linha, passo, pego a linha novamente e passo. fazendo aqui um picô, introduzo novamente a minha agulha na mesma correntinha e aqui eu faço mais três pontos altos. laço a minha agulha, novamente na próxima argolinha, na terceira correntinha eu entro, faço aqui mais três pontos altos. 4 correntinhas, volto aqui, ó, passo dentro dessa, dentro dessa, pego a linha, passo por dentro das duas, pego a linha novamente, passo por dentro das outras duas. aí eu formei aqui um picô, novamente eu laço, entro, olha, na mesma correntinha e faço mais três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a sequência da nossa última carreira. vamos trabalhar dessa forma por toda essa carreira, sempre trabalhando aqui, ó, dentro das correntinhas, tá, olha? na terceira a gente entra... faz três pontos altos... faz quatro correntinhas, aí a gente volta aqui, ó, pega essa alcinha e essa outra, duas alcinhas, ó, pega a linha, passa, pega a linha novamente, ó, e passa. e assim a gente forma o picô, introduzo novamente a minha agulha, a mesma correntinha e passo novamente mais três pontos altos. faz quatro correntinhas e passo черado, faz quatro correntinha, tem quatro correntinhas e tutti, ó, fica ol Então, vou dar continuidade aqui, essa última carreira, em seguida eu volto pra gente finalizar, e por último, colocar o lacinho na nossa sainha. Então, concluí aqui a última carreira, terminei aqui o leque, já cortei, e queimei aqui a pontinha. Olha só como tá ficando na nossa sainha, vou tirar aqui o flash pra vocês verem melhor a cor original. Olha só, como ficou belíssimo esse modelo. Então, agora por último, né, pra finalizar, eu vou tá costurando o lacinho, também fácil, tá? A gente aqui, ó, centraliza no meio, aqui onde tem o leque. Costura o lacinho já com a florzinha, tá? Pega de trás pra frente. Por trás da sainha. Aí, eu vou dando aqui os pontinhos, ó, pra ficar bem firme. E aí, eu vou dando aqui os pontinhos, ó, pra ficar bem firme. E depois, eu faço o seguinte, né, ou tem a opção, ou a gente costura aqui, dá uns pontinhos aqui atrás também. Do lado do lacinho. Então, a gente coloca uns pinguinho de cola. Uma cola segura. A cola que eu uso essa aqui agora, olha, é a cola de silicone líquida. Dá uns pontinhos de cola aqui, ó, pra deixar o lacinho mais fixo, tá? E aqui, depois eu vou passar a costura, né, a costura manual. Tem a videoaula também aí no canal, mostrando como eu faço a costura das sainhas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Aqui é onde eu vou passar o caseado. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, feita com muito amor e carinho pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.